A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrades numa cidade e fordes bem recebidos. Comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. O texto que ouvimos é tirado do Evangelho de São Lucas. O evangelista da misericórdia, da bondade, da acolhida de Jesus aos enfermos, reza a tradição que São Lucas era médico e é dia dele hoje e por isso é dia do médico. São Lucas detalhou de uma forma impressionante episódios da infância de Jesus. O resultado de um contato que teve com Nossa Senhora, que certamente lhe contou muitas coisas, porque havia detalhes que só Maria ou José tinham conhecimento. E ele reportou no seu Evangelho todas essas realidades. É um evangelista da missão, tanto que o segundo livro que escreveu, além do Evangelho, Atos dos Apóstolos, expressa a igreja que se consolida, que cresce e que leva a palavra de Deus às nações. São Lucas evangelista, médico, poeta, pintor, sábio, santo. É palavra de vida eterna.